Eu acho que esse é o momento mais difícil de toda a minha vida. É, acho que é mesmo. Eu não vou não. Hum, ok. Tá, eu vou ligar pro Sassá então e avisar que você não vai. Se bem que, por tudo que você me contou, acho que vai ficar pairando uma certa dúvida, né? Acho que o melhor mesmo seria você enfrentar. O mundo acho que vai ficar. Se bem que, por tudo que você me contou, a hora de ficar que você vai ficar. Tchau, tchau. Amém. Amém. Por favor, entrem. Obrigada. Obrigada. Esteja à vontade. Me ajuda. Vai dar tudo certo. Fujão. O que é? Nada. Fujão mesmo. Tem razão. O Sérgio é um Fujão. Assim que os pais da Silva saíram daqui, ele se mandou correndo. É. É o Sérgio que é o Fujão. Bom, o que nós vamos ter para o jantar? Depende. Você escolhe. O que você quer comer? Calamare senso tinta. Ótima ideia. Calamare senso tinta. Ótimo. Eu vou providenciar tudo na cozinha. Enquanto isso, você escolhe o vinho. Claro. Eu escolho o vinho. E? Só com esse car... O que nós vamos acertar... Bom dia! Por favor, entre. Oi, Sasan. Oi. Ele veio? Ele veio? Ele veio? Ele veio? Como vai? Esperanto. Quanto tempo, meu Deus. Como foi difícil te encontrar. Ricardo, por que você veio? O que você quer comigo? Você sabe que eu quero. Ai, mas você não devia ter vindo. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você.